Música Hoje o programa Bárbara Caravia vai conhecer um pouquinho mais sobre o PMK, o escritório de advocacia, situado aqui no Georgina Business Park. Quem vai bater um papo comigo é o advogado, doutor Rafael Zanini. Doutor, conta um pouquinho pra gente de como que começou a história do PMK aqui em São José do Rio Preto. Claro, primeiro prazer estar aqui com vocês. O PMK é um escritório baseado em São Paulo, já tem 20 anos aí de história. E é um escritório que lá atrás fez um, entendeu o movimento de mercado e fez uma opção por se especializar no mercado imobiliário. Então mais do que no direito imobiliário, é um escritório boutique que sempre pautou a atuação, assim, focado na atuação no mercado imobiliário. Falando em mercado imobiliário, como que é o mercado imobiliário hoje com a atuação no direito que vocês trabalham tanto aqui no escritório? Então, o mercado sofisticou muito, né? Então, há 20 anos atrás era um mercado que era basicamente ali de compra e venda, permuta, era aquele dia a dia mesmo de compra de imóveis, né? Hoje se tornou um mercado que é uma alternativa de investimento, né? Pra grandes investidores, pra pequenos investidores. Então tudo isso sofisticou muito o mercado e trouxe pro direito aplicado ao mercado imobiliário uma demanda fiscal, societária, de estruturação de negócio muito mais complexa, que é onde a gente atua aí no nicho especializado. E como que é trabalhar com isso nesse dia a dia? Porque tantas coisas estão em movimento, tanta coisa que vai surgindo também no mercado, doutor? É algo muito desafiador pra gente, né? Então, assim, a gente precisa entender os movimentos do mercado. É um investidor hoje cada vez mais exigente com relação às estruturas, com relação às regras de segurança pra ele investir. Do ponto de vista de quem desenvolve também, os desafios são muito grandes, né? Pra atender questões de consumidor, demandas registrais. Então, assim, é uma atualização constante, é um desafio constante, o que torna muito prazeroso e muito gostoso atuar nesse mercado. Quais são as principais negociações jurídicas desse mercado imobiliário que vocês atuam? Acho que é legal, assim, pro público colocar assim, basicamente os imóveis eles vêm ou de um loteamento ou de uma incorporação, né? Então, é o mercado que o público tá mais aí ambientado. E aí o que a gente atua muito hoje é dando assessoria pra quem coloca dinheiro nesses produtos, né? Pra desenvolver esses produtos. Então, muito menos do que na ponta do consumidor final, são os investidores que colocam via fundos de investimento ou via algumas estruturas um pouquinho mais complexas, dinheiro pra viabilizar esses investimentos. O mercado imobiliário, né? A construção civil é um dos grandes segmentos, é a força motriz aí da economia brasileira. Gera a economia do Brasil. Muitos empregos, né? O grande fator de crescimento nos últimos, os últimos ciclos de crescimento do Brasil sempre tiveram atrelados aí a um aquecimento do mercado imobiliário. E isso demanda capital. Então, é onde a gente atua aí, de fato, aí estruturando, dando segurança pra que os players coloquem os investimentos. E qual que é a importância do advogado nessas transações? Acho que a gente volta pro conceito de segurança, né? Volta pro conceito de transparência, né? Na medida em que você tem um mercado de capitais demandando, né? Olhando pra esse mercado, você precisa trazer transparência, segurança pra esses investidores. Então, as regras precisam ser muito claras, né? Pra ambas as partes? Pra todos, né? Então, é a cadeia toda. É quem coloca o dinheiro, quem desenvolve, quem tá consumindo nessa parte. Então, assim, a atuação do advogado, ela é muito mais de viabilizador do negócio. Acho que esse é o mindset que é demandado e que tá no DNA do PMK Advogados, né? É a gente ser um viabilizador de negócio, ser um parceiro de negócio dos nossos clientes. A gente não entra só pautando problemas, muito embora eles aconteçam, né? Surgem, existe isso. Veio do caminho, né? Mas o nosso intuito sempre é viabilizar essas operações, é trazer solução pra que os investimentos e pra que o consumo também aconteça, né? Porque se também a gente não viabilizar o investimento lá naquela ponta, a demanda de habitação, né? De moradia também não vai acontecer. Então, é uma cadeia toda que demanda alternativas, demanda soluções. E o mercado também tá muito em alta, é o mercado rural que vocês também atuam, né, doutor? É, aquele olhar que a gente teve 20 anos atrás, né? A gente nos últimos aí 5 anos tem olhado já o mercado rural e aí Rio Preto se tornou muito estratégico. O que coincide um pouco da vinda do PMK, da formalização do escritório do PMK aqui em São José do Rio Preto. Nessa região. Então, a região toda do Noroeste Paulista é uma região que a gente tem olhado muito porque tem uma intersecção, né? É terra, né? Muita terra na nossa volta. E aí a gente precisa, obviamente, compreender toda uma cultura de quem investe aqui, né? De quem investe, de quem desenvolve os produtos agrários. E aí trazer pra esse mercado financeiro que tá olhando muito pro rural, pro agro agora, né? Como alternativa de investimento. Da mesma forma como lá atrás a gente criou as estruturas trazendo segurança pra se colocar dinheiro nesse mercado. Esse mercado tá demandando isso agora. Precisa ter segurança também. Certamente. É onde a gente aposta muito, né? É aliar. A gente brinca aqui, né? A cultura da Faria Lima com a cultura do interior aqui pra isso aqui dar um resultado muito positivo. Uma união com uma segurança pra eles. Perfeito. É isso aí. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Cresceu muito nos últimos anos aqui no Brasil e em todo o mundo também o número de residências e de áreas comerciais com energia fotovoltaica. Na feira Tami Health aqui em São José do Rio Preto também temos um representante que é a Copersol. Quem vai bater um papo comigo é o proprietário Felipe Bonfim. Felipe, conta um pouquinho da história da Copersol no mercado aqui do Brasil. A energia solar começou no Brasil em 2012, de forma muito tímida. Com o passar do tempo, quando a gente chegou em 2018, o crescimento começou a evoluir. E hoje a gente já viu o crescimento no Brasil de forma exponencial. Eu acredito que mais pra frente, no ano que vem e tal, já dobre esse número novamente. Como que funciona a energia solar para as pessoas que ainda não conhecem, tá muito em alta, mas acho que tem muita gente que ainda não conhece esse tipo de energia? A energia solar é muito simples. Quando alguém quer fazer um orçamento, ele contacta nós, através do nosso site, copersol.com, e a gente inicia uma conversa com o cliente. Faz o primeiro orçamento. É muito simples a instalação. Os painéis fotovoltaicos vão captar a luz do sol, vai gerar energia elétrica, vamos dizer fotovoltaica, que é o material que a gente usa. Ele gera energia em corrente contínua e transforma, através do inversor, em corrente alternada, que é onde a gente vai usar nas nossas casas. É bem simples. A gente faz a instalação no telhado ou no solo, como na foto aqui. Instala o inversor dentro da casa, da clínica, do espaço rural que o cliente tem. E nesse momento a gente já liga no quadro elétrico da casa, onde já vai distribuir para toda a casa a energia. Quais são os maiores benefícios da instalação da energia solar, tanto na residência, na área rural, comercial? Primeiramente, o primeiro benefício é a sustentabilidade. Que o sol está aí, o sol para cada um na nossa região, vai gerar energia através do sol. De forma limpa, sustentável, sem danificar o meio ambiente, é muito bom. Então a primeira parte é a sustentabilidade. E a segunda é na conta de luz. Hoje nós temos clientes que gastavam 10 mil reais, hoje gasta 800. Um cliente residencial que gasta 400, 500 reais, vai pagar 90, que seria a taxa mínima. Fala um pouquinho para a gente de qual o panorama que você vê da energia solar para os próximos anos aqui no Brasil. Eu acredito que até nos próximos 10 anos, todo mundo vai ter energia solar. Ainda mais com os benefícios dos financiamentos. Está popularizando cada vez mais os financiamentos através dos bancos públicos. Os bancos privados já ajudam muito na área. Então vai popularizar porque uma vez que você paga uma energia de 500 reais, de 2 mil, você vai pagar uma parcela igual ou inferior que a conta de energia. Vai ser para o resto da vida isso. Exatamente. Então você vai conseguir equilibrar. E o bom financiamento facilita porque em 5 anos, ele paga o financiamento, ou 6, dependendo do prazo que o cliente escolhe, ele paga e o sistema é dele. Ele vai gerar a sua própria energia. E hoje vocês estão em alguns estados também com obras da Copersol, né? Sim. A gente atua no estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e o nosso estado aqui em São Paulo. O armazém do esporte é um modelo de negócio feito para você ganhar dinheiro, mas sem nenhuma complicação. Por isso, vamos falar de tudo que você precisa saber para se tornar um franqueado e começar a ganhar dinheiro agora mesmo. Como funciona? É simples. Para entrar para o time Armazém do Esporte, você paga uma única taxa de adesão de R$ 499,90. Garante seu acesso ao nosso portal, onde irá realizar o seu pedido no valor mínimo de R$ 500,00 em produtos, com o auxílio de nosso serviço de atendimento aos parceiros. Precisa ter loja física? Não. Nesse modelo de negócio, você pode trabalhar na sua casa, onde e quando quiser. Tem taxa mensal? Não. Você só paga uma pequena taxa de R$ 500,00 de renovação do negócio a cada 12 meses. Não cobramos nenhuma taxa mensal e não existe multas contratuais. Tem pedido mínimo? Sim, nosso pedido mínimo é de R$ 500,00. Como eu vendo os meus produtos? Você pode vender em suas redes sociais de relacionamento, marketplace, lojas virtuais ou estabelecimentos comerciais. Sou obrigada a comprar todo mês? Não. Você pode comprar de acordo com a sua necessidade e quando desejar. Preciso ter empresa? Não. Mas precisa ser pelo menos um microempreendedor individual, MEI, onde orientaremos como realizar o seu cadastro e ter acesso ao seu CNPJ. Terei acesso a quantos produtos? São mais de 100 mil produtos incríveis. Em quanto tempo recebo os produtos? O prazo de entrega é de apenas 10 dias úteis. Você recebe os produtos na sua casa. Tem frete? Sim, mas ele é baixo. Temos parcerias com várias transportadoras. Os produtos são caros? Essa é a melhor parte. A maioria dos produtos tem preço que varia entre R$10 e R$49. Qual a minha margem de lucro? Você terá acesso a produtos de baixo custo que podem te trazer retorno entre 100% e 250%. Viu como não tem complicação? Faça parte também você do time Armazém do Esporte e seja também um craque no presente. Uma das empresas participantes aqui da primeira edição da Thumb in Health é o Grupo Horem. Ao meu lado, quem vai bater um papo com a gente é a fonogeóloga, a doutora Janaína Bosso. Janaína, conta um pouquinho pra gente da história do Grupo Horem aqui em São José do Rio Perto e também em toda a região. A Horem, ela é uma proposta de clínica de soluções auditivas. O nome Horem, ele resume a nossa missão. Horem significa ouça em alemão. Ele é o imperativo do verbo ouvir no idioma alemão. E por que essa escolha? Porque ouvir é o grande propósito da Horem. Fazer com que as pessoas ouçam com qualidade, com credibilidade e com responsabilidade. E mais do que isso, com possibilidades acessíveis. Que a gente tenha realmente condições de fazer o melhor produto, com o melhor serviço, ao alcance dos deficientes auditivos. Janaína, conta um pouquinho pra gente de quais são os diferentes tipos de perdas auditivas que a gente existe hoje. As perdas auditivas, elas são classificadas basicamente em perdas condutivas e sensório-neural. As perdas condutivas são tratadas mais com medicação, cirurgia, são mais reversíveis. Alguns casos precisam de prótese, mas em geral elas ficam mais com soluções medicamentosas e cirúrgicas. E a sensório-neural com as soluções voltadas para aparelhos auditivos e implantes, cirurgias de ouvido. A conduta da reabilitação auditiva, da reabilitação da perda de audição, ela é feita em conjunto pela equipe médica otorrinolaringológica e fonaudiólogo. Em conjunto, então? É uma equipe multidisciplinar. Fala um pouquinho pra gente, então, de quais são os aparelhos que hoje o Grupo Horem tem no mercado. O Grupo Horem hoje tem no seu portfólio todas as soluções auditivas para essas diferentes situações que eu comentei com você. Então, nós temos aparelhos auditivos, que são soluções auditivas não implantáveis. Os aparelhos auditivos são pequenininhos, modernos, recarregáveis, são personalizados. Nós trabalhamos, o Grupo Horem é representante exclusivo da marca Bernafon, que é um fabricante suíço presente no mercado mundial há mais de 75 anos e que traz na sua plataforma de solução uma audição verdadeira em tempo real. Então, a gente tem a transformação dos sons em qualidade sonora para o usuário em tempo real em todas as versões, desde a mais básica até a mais sofisticada. E também há soluções implantáveis com a representação exclusiva da Cochlear, que é um fabricante australiano de soluções implantáveis, implantes cocleares e próteses ancoradas no osso, que são indicadas para os casos onde o aparelho auditivo não tem mais alcance ou para outras situações que são de critérios específicos para essas cirurgias. Anaína, a gente sabe que a área da saúde está em constante evolução, sempre mudando. O que a gente pode esperar do Grupo Horem para 2022? Ó, a gente costuma brincar internamente com a equipe que a Horem tem um perfil muito dinâmico e um perfil de 50 anos em 5, né? Então, nós temos uma trajetória aí de inovação e de busca de soluções incansável e não só soluções tecnológicas, mas também soluções de serviço e humanização. Porque você pode ter o melhor produto, que se ele não estiver aliado ao melhor serviço, você não vai ter o melhor resultado, né? Então, o que esperar da Horem? Esperar sempre o máximo de soluções, o melhor em produtos e processos e humanização. E o que a Horem espera que todo mundo ouça em 2021, 2022 e sempre. Se você busca empreender, mas não sabe por onde começar, assista esse vídeo e conheça a nanofranquia Armazém dos Presentes. Olá, eu sou Bárbara Karan e eu vim te apresentar um modelo de negócio simples, promissor e muito lucrativo. O Armazém dos Presentes é uma nanofranquia voltada para você que quer trabalhar sem sair de casa. Com produtos que proporcionam altas porcentagens de lucratividade e com uma variedade de opções que te fazem vender bem o ano todo. Nosso catálogo conta com mais de 50 mil intents. São presentes criativos, de qualidade e com condições a partir de 10 reais. Você sabia que o pilar mais importante para que seu negócio dê certo é a taxa de lucratividade? Por isso, nossos produtos são de baixo custo para o revendedor e de alta lucratividade. Quer ver você mesmo? Para representar o Armazém dos Presentes, você não precisa ter loja física, não precisa pagar taxas mensais e nem porcentagem alguma. A partir de um pedido mínimo, você recebe os produtos na sua casa em até 10 dias úteis e já pode revender onde e como quiser. E seja presente nos melhores canais de marketplace, lojas virtuais, redes sociais, revendendo produtos de qualidade e de alta procura. O Armazém dos Presentes é um modelo de negócio feito para você, que precisa de retorno rápido e com baixo investimento. Entre em contato com a gente e comece a empreender hoje mesmo. É fácil, é seguro e é feito para você. Tradição, experiência, aparelhagem moderna e excelência no atendimento. Esses são um dos quesitos que o Hospital York passa para todos os seus pacientes. Quem vai bater um papo comigo é o Dr. Maurício Manilha. Dr., fala um pouquinho para a gente de como que é essa história vitoriosa do Hospital York e hoje vocês estão aqui na feira Também Health também. Então, o hospital foi uma idealização do Dr. José Vitor Manilha, que eu tenho o prazer e orgulho de chamar de pai. Então, meu pai idealizou desde o Instituto Manilha e com isso nós fomos crescendo, aumentando os grupos, chamando mais médios, sempre que os melhores dos nossos residentes iam ficando. E aí foi indo, nós fomos montando o hospital. Então, hoje já está com o nome bem consolidado. Dr., fala um pouquinho para a gente de quantas especialidades vocês têm hoje lá no Hospital York. Não é só otorrino, né? Não. Hoje tem várias especialidades que operam lá no hospital, mas que tem seus consultórios não lá. Mas agora nós temos no primeiro andar, nós abrimos o Espaço York, que é um espaço mais voltado para saúde, bem-estar. Então, lá a gente conta desde com o endocrinologista, a Dra. Carolina Manilha. Nós temos também o cirurgião Plástico, a Dra. Luísio. Foi ele, junto comigo, que idealizamos esse espaço. E aí temos a nossa dermatologista. Então, a gente faz todo o tratamento de laser, a parte também de fisioterapia, drenagem linfática. Temos também cardiologia agora. A parte também odontológica, nós temos também dois cirurgiões dentistas que fazem implantes dentários. Toda a parte da odontologia também, que é muito relacionada com o otorrino, né? Logo, nós queremos também, vai vir a nossa nutricionista e também a parte de psicologia. Tudo para englobar, realmente, associar a medicina com essas outras áreas que têm muita relação com a gente. E a excelência também no atendimento, que acho que isso é promedial para vocês, né? Isso. A ideia realmente é essa. Focar mais no atendimento mais humanizado, atendimento de qualidade. Então, essa que é a ideia realmente do York e do Espaço York também. Você esteve recentemente, lá em São Paulo, fazendo curso de atualização. O que a gente pode esperar, doutor, para a sua área da rinoplastia também para 2022? Esse curso foi um curso bem legal, onde meu pai e meu tio foram até homenageados. Veio o doutor Jim Turiumi, que hoje é o papa da rinoplastia no mundo, ele lá nos Estados Unidos. E, realmente, ele até fez uma homenagem para o meu pai e para o meu tio, foi bem legal. E hoje a gente tem todas as técnicas cada vez mais novas de rinoplastia, envolvendo essa técnica de preservação, uso de tecnologia como algumas serras ultrassônicas. Então, tudo que tem de mais novo no mundo, nós estamos trazendo para o Rio Preto também. Então, como que você vê hoje a feira Thumb in Health, vocês participando aqui, Rio Preto sendo referência na área da saúde em várias especialidades também, né? Uma feira bem legal, unindo várias áreas, então é bem interessante. E isso, assim, para o público em geral conhecer o espaço, o IORP, ter uma ideia dessas inovações. Então, eu estou achando bem legal. E isso, assim, eu estou achando bem legal. E isso, assim, eu estou achando bem legal. A micro pigmentação tem se tornando tendência nas mulheres que querem afinar o rosto. Elas querem retocar a sobrancelha, os lábios, também o contorno dos olhos. Mas também nós temos não só o lado da estética, nós temos a micro pigmentação paramédica. Quem vai falar melhor sobre isso é a Fernanda Dias. Fer, o que é a micro pigmentação paramédica para essas mulheres? Então, no caso da micro pigmentação paramédica, ela consiste em reconstruir a auréola mamária devido a uma cirurgia feita pós mastectomia, que no caso é a retirada de um câncer de mama, retirada total ou parcial, né? E a mamoplastia, que muitas vezes elas procuram um cirurgião plástico para fazer a mama ficar mais bonita e a cicatriz não fica de acordo com o que elas gostariam. Então, a gente faz uma correção dessa cicatriz. E na maioria dos casos fica um procedimento super bacana, porque a gente corrige e melhora muito a autoestima da mulher, né? E Fer, como que é feito esse procedimento? Acho que muitas mulheres se perguntam, ficam com medo da dor, ficam com medo do procedimento em si, mas como que ele é feito? Muita gente acredita que ele seja uma tatuagem, e na verdade ele é menos invasivo que a tatuagem, porque a tatuagem ela atinge a derme reticular. No caso da micro pigmentação, ela atinge somente a derme papilar, que é um procedimento um pouco mais superficial, né? Então, é mais tranquilo em relação à dor também e fica mais natural. Quantas sessões que a mulher precisa fazer para ter o resultado totalmente esperado por ela? Em média, duas sessões. A gente faz o procedimento e depois de 30 dias é feito um retoque para poder dar aquela correçãozinha e ficar tudo perfeito. Da mesma forma que é feito nos lábios? Isso, nos lábios, na sobrancelha, o procedimento é bem parecido. A mulher, depois de quanto tempo que ela tem que procurar uma pessoa especialista em micropigmentação depois de feita a cirurgia? No mínimo seis meses, porque a parte externa ela cicatriza muito rápido, em média 15 dias, 30 dias. Já a parte interna, no mínimo seis meses para poder estar fazendo o procedimento. Fer, você falou que são dois retoques. A pessoa vem e depois de um tempo ela faz o retoque. Depois de 30 dias. Depois de 30 dias. Aí ela tem que fazer um retoque anual ou ela não tem que fazer mais? É, como é um procedimento superficial, o ideal é estar fazendo um retoquezinho em média um ano e meio, dois anos. Obrigada, Fer. Eu que agradeço. Uma das cirurgias plásticas mais realizadas aqui no Brasil é a cirurgia de prótese de silicone. Quem vai explicar melhor para a gente é o cirurgião plástico, Dr. Thiago Bandeira. Dr., explica um pouquinho para a gente de como que funciona a mamoplastia. A cirurgia de prótese de mama é, como você falou, a cirurgia mais realizada na maioria dos consultórios de cirurgia plástica. Normalmente são pacientes mais jovens que não desenvolveram o volume da mama, vêm com aquela queixa da mama pequena, vêm com o desejo de aumentar. E hoje a melhor tecnologia que a gente tem para o aumento da mama é a prótese de silicone. A prótese de silicone já é bem conhecida, desde a década de 60 ela foi desenvolvida, foi assim melhorando ao longo do tempo. Hoje a gente está no que a gente fala que é a sexta geração dos implantes mamários. Eles estão mais seguros, mais modernos e é uma cirurgia que a gente consegue fazer com bastante grau de segurança. Dr., quando que ela é indicada? Tem uma idade ideal para a mulher vir até o seu consultório, até uma cirurgião plástica, para ela fazer uma avaliação para colocar uma prótese? Não tem uma idade que a gente diga que não possa realizar, mas a gente acaba usando o bom senso. O paciente ideal é que seja a partir dos 18 anos. Mas você pergunta assim, você nunca fez uma paciente menos de 18 anos? Sim, eventualmente a gente faz, a gente conversa com o paciente que ainda é adolescente, às vezes a partir dos 15, 16 anos, que já teve uma menstruação precoce, já teve a oportunidade de desenvolver as características, já teve ali uns 2, 3 anos para se desenvolver e não desenvolveu, a gente consulta o ginecologista dessa paciente, conversa com os pais, que é muito importante quando é menor de idade a gente conversar com os pais. Se tiver todo mundo disposto, aí a gente consegue se indicar também a partir dos 16, 17 anos. Doutor, como que é a prótese de silicone? Como que ela é feita? A prótese de silicone, na verdade, ela é um gel de silicone que vai por dentro, e ela é coberta por uma membrana. Essa membrana também é feita de silicone e ela tem essa textura. A textura desse silicone é para que ela crie uma aderência dentro do tecido. Então quando a gente coloca a prótese de silicone, ela vai estimular uma reação do organismo, que é uma cápsula, essa cápsula vai mantê-la ali inerte para o restante do tempo. De forma com que ela não saia do lugar, ela não se movimente, que não tenha o extravasamento do gel. Sim. E esse gel que está aqui dentro é um gel que a gente chama de alta coesividade. O que significa isso? Se eu fizesse um furinho no implante, esse gel não sai, ele não extravasa, ele não é líquido, ele não vai para outro lugar. Eu poderia fazer um furinho, apertar bem a prótese e ainda assim ele ia ficar aqui grudadinho. Então o que dá um pouco mais de segurança também para essa prótese no longo prazo dentro do organismo. Doutor, onde ficam as cicatrizes depois que a mulher faz a cirurgia? A cicatriz principal que a gente utiliza é que fica no sulco da mama. É uma cicatriz super bem posicionada, bem no sulco da mama, onde a própria silicone, quando ele estiver em pé dentro da mama, ele vai esconder a cicatriz e vai ficar embaixo. É uma cicatriz que eu considero pequena, a gente faz normalmente em torno de 4 a 5 centímetros. Os pontos são internos, então ajuda muito no processo de cicatrização com que essa cicatriz ao longo do tempo, e aí a gente fala ao longo de 1 a 2 anos, com essa cicatriz pode ficar cada vez menos visível. Existe também a possibilidade de fazer pela areola e pela axila. São duas vias que vem diminuindo a sua utilização e cada vez mais, acho que em torno de 80, 90% acaba sendo feito pelo sulco da mama mesmo. É a mais simples, que menos mexe com o organismo, mais rápida e que melhor cicatriza. E como que é o pós-operatório, doutor? O pós-operatório da cirurgia de mama é um pós-operatório bem tranquilo no aspecto de que a pessoa pode voltar para as suas atividades relativamente rápido. O paciente quando vem na consulta, ele pergunta, quanto que eu posso voltar para trabalhar? Já começar a atividade normal, né? É isso o principal que a gente pergunta, para saber quantos dias vai sair do trabalho, tá? Então a gente fala que é o seguinte, bastando que o paciente não movimente muito a mama, o braço no sentido lateral, levantar demais o braço, passar da altura do ombro, pegar peso, o resto a gente consegue fazer desde o primeiro dia. É lógico que o paciente que vai operar vai ter alguma dor, vai ter algum desconforto. Então é bom que ele tenha ali 2, 3, 4, 5 dias de uma certa tranquilidade, mas pode comer, pode escovar o dente, pode mexer no celular, pode digitar desde o primeiro dia. Então não é aquela cirurgia que deixa o paciente de cama, deixa acamado. Que fica acamado. Não, é uma cirurgia que o paciente se movimenta, anda normalmente, vai ter que restringir alguns movimentos. Doutor, a mulher que ainda não tem filho, que ela coloca o silicone, ela vai ter algum problema depois para amamentar? De forma alguma. O silicone, ele é extremamente seguro nesse aspecto, não interfere em nada com a amamentação. Inclusive, a colocação da prótese de mama, a gente não mexe no tecido mamário propriamente dito. A gente não corta o tecido mamário, não destrói ele, não destrói os ductos da mama. Então toda a anatomia feminina da mama, da glândula mamária vai estar preservada para uma futura gravidez e uma posterior amamentação, sem problemas. Obrigada, doutor. Obrigado você pelo convite, sempre bom falar de cirurgia plástica, falar de um assunto que a gente gosta bastante, ainda mais de cirurgia de mama. Obrigado. 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 Obrigado.